Você fica horas procurando um servidor bom para jogar e fazer novas amizades? Eu lhe apresento o BTG, um servidor de sobrevivência onde acontecem vários eventos diários e tem como base rankings, MC, MMO, casamentos, clãs, rankings, PVP, top money e muito mais. Venha fazer parte dessa família e P na descrição. E fala galerinha, sejam bem-vindos ao seu canal. E galera, nesse vídeo a gente vai estar ajudando players iniciando. E como podem ver ali no TAB, são esses que tem estrelinha no nome. Eu não entendi o que ele falou. Que TAB? O TAB. Eu tô no F1, meu Deus do céu. Bate a lombra. O nome tá à direita, rapaz? Eu tô trazendo aqui o Ragnar, só que é a Ilok. O nick dele é a Ilok, só que o canal é Ragnar e o e-mail dele é Blastoise. É, tudo diferente. Tô trazendo aí o novo YouTube, rapaz, pra estar gravando aqui com a gente. Pode ter um conteúdo aí melhorado, né? Então, mano, o conteúdo de hoje vai ser o seguinte, cara. A gente vai pegar um player. Um player qualquer. A gente ainda não decidiu qual vai ser aqui no servidor. Algum iniciante. Isso aí, cara. A gente vai pegar um iniciante e vamos deixar o cara full. Tá bom, cara. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui na barra. Tem como a gente ver os pões que o cara tem. Vamos puxar essa parada aí, mano. Cadê? Barra Kit Vip? Você pode dar um Barra Kit Vip? Pô, cara. Eu já peguei tudo, mas tá tudo lá no meu baú. Ah, então vamos dar um pra ele. Não, mano. Ih, ô, ô, ô. Ei. Cheguei. Cheguei. Venho aqui pra minha home. Cheguei aqui pra mansão do Pintola. Mano, um Kit Vip, mano. Um Kit Vip, pô. O cara vai lá, compra e o cara tem um Kit Vip, tá ligado? É. É, não é uma parada assim. Agora se... É, pode ser um Super, então. Não, a gente pode dar um MVP. É, pode ser. A gente dá um MVP. Dá uma Super, dá maçã pra caramba e ainda a gente disponibiliza aí uns 3kk pro cara. É, pode ser. 1 milhão e 500 de cada um. Não, vai ser 3kk meu, filho. Pode ficar tranquilo. Tudo isso? Não, a gente tem que ajudar. Ah, tu tem que ajudar, né? Tá, mas a gente tem que saber quem vai ser o cara, mano. Como é que a gente vai descobrir isso? Ué, a gente pode dar, tipo... Ir no chat. Abrir o chat. Ir da barra. Deixa eu ver. Barra. E apertar a tab pra ver o player que vai sair. Faz assim, ó. Vem a cair na trap. Barra. Aí o Admin vai vir e vai dar banho. O Admin vai vir e vai ganhar um 3kk, filho. Peraí, vamos ver qual Admin que vai vir. Acho que não vai vir ninguém. Se for ouvir, vai vir invisível. Ué. Pô, mas aí tem como a gente pegar... Ótimo, ele deve estar aqui em cima de nós, já. Salve, Teps. O foda é se a gente falar que vai doar, mano. Vai vir um montão, né? É. Não, eu ia falar drop de Dima na loja Pinto. Aí já era, mano. Vai vir um montão. Como é que não vai fazer? Ah, não sei, velho. Tá difícil daí, gente. Teatro de Mago. O cara deve estar olhando assim. Cara, que merda. O que está acontecendo nessa loja, mano? Ô, meu Deus. Vem um. Chegou um aí, hein. Opa, chegou dois, hein. Só que o outro é MVP. O cara é rico já, hein. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ah, oi. Ele tem 16... Ah, é mais rico que o outro. Caraca. Mano, eu acho que é o contrário, mano. Eu acho que é os caras que tem que fazer doação pra gente, tá ligado? É, porque os caras estão muito ricos. Caraca, velho. Não é possível, mano. Acho que ele já vazou daqui. Tá tudo aqui, pô, no Mago. Estão tentando explodir o bagulho. Ah. Tentando estourar a parada do Mago, mano. Não dá não, mano. O Mago é muito forte. Pronto. Aí, Brizulim. Tu foi sorteado. É o Brizulim? Cadê? É, tá aqui no Mago. Ah, você tem que digitar de novo. Ah. É só apertar a setinha pra cima aqui. Foi, foi. Fica, hein. O rico tá mais rico e o pobre tá mais pobre. Isso eu. É. Mas ficou mais pobre. Com certeza. Ele mais rico. Peraí, peraí que a gente vai... Eu já vou mandar aqui mais algumas armaduras pra ele, ó. Tomar tudo, meu irmão. Eu vou dar pólvora pra ele, pra ele fazer um assassinato de bomba. Explodir meu mapa todo. É. Excelente, papai. Esse vídeo teve uma inesperada. Quanta gente vai celebrar nosso vídeo aqui, ó. Quanta gente, rapaz. Que isso. Eu nunca vi tanta gente isso no final do meu vídeo. Excelente. Excelente. Então, rapaziada, o vídeo é esse. Se você gostou, eu já vai deixando o seu gostei. Divulga esse vídeo pra amigos. Divulga esse vídeo aí pra inimigos, rapaz. Pode ir lá, mandar pra ele que ele vai brater o meu rapidinho. Bom vídeozinho. E... Falou. Fui. 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 Fui.